Go Go Music Depois de tudo o que eu fiz por ti Acreditei no amor Que tu desejei sem ti Mas só que não Me dediquei a ti Dei todo o valor Infelizmente não Consegui fazer Com que tu me amasses também Da maneira que eu te amei Como nunca amei ninguém Não vou desistir Eu vou lutar por nós Mas diz-me por favor Isso é sério É sério Que tu já não queres mais nada Não queres mais nada Isso é sério É sério Que tu já não queres mais nada Não queres mais nada Parecia ser pra sempre Mas essas coisas acontecem Quando o amor vai os meus defeitos aparecem Basta um erro as coisas boas que eu fiz já desaparecem Fica com ele pois no fundo se merecem Nosso amor não era perfeito Mas te amava do meu jeito Essa dor baby eu confesso que nem cabe no meu peito Tu juraste amor eterno mas esqueci que em juramento O meu objetivo é te tirar da minha mente Não sei se tu estás contente Eu não tomo mas isso passa Baby as promessas e conversas tudo farsa Pois beijas outra boca e outro corpo tu abraças Do que nós tivemos o que restam são lembranças Mas eu vou seguir em frente eu sei que eu vou ser feliz Tempo cura tudo e vai curar a cicatriz Ficar longe de ti era tudo que eu não quis Ficar longe de ti era tudo que eu não quis Mas fingir-se que me amavas tu és uma boa atriz Isso é sério, é sério Que tu já não queres mais nada Não queres mais nada Isso é sério, é sério Que tu já não queres mais nada Não queres mais nada Eu já nem sei o que dizei E que Eu gostava Tanto De ti E Infelizmente não valorizei Perdi Eu estou a arrependir Dizes É sério Que tu já não queres mais nada Que tu não Não queres mais Que tu não Não queres mais nada Isso é sério É sério Que tu já não queres mais nada Não queres mais nada Não queres mais nada Obrigado.